Alô meus amigos, um bom dia a todos! O Baixado de Esporte agora tem o seu canal exclusivo no YouTube E isso é importante para que você possa assistir o programa de qualquer lugar do Brasil E ainda concorrer prêmios, porque você vai lá, se inscreve no canal Dá um toque no sininho, recebe todas as informações do nosso programa E vai concorrer a camisa, vai concorrer a muitos sorteios Que nós estaremos fazendo ao longo da temporada Então, Baixado de Esporte agora com um canal exclusivo no YouTube E eu gostaria da sua participação É só entrar lá, no YouTube e escrever Baixado de Esporte Você já estará dentro do nosso canal E aí pode fazer a sua pergunta, participar do programa, enfim Muitas novidades a partir de agora E hoje o programa Baixado de Esporte está imperdível Começa às 12h na Santa Cecília TV E eu espero você, direto do YouTube Você de qualquer lugar do Brasil Participe! Um abraço!